Eu sou um comilão Levei muita coça, na tropa comi de tudo Até bacalhau na roça, como carne, como peixe Legumes e toda a fruta Com as mãos e com a boca, às vezes até à bruta Já comi figos, já comi ameixas Só não te como a ti, porque tu não deixas Já comi figos, já comi ameixas Só não te como a ti, porque tu não deixas Deixa lá Deixa, deixa Vá lá É agora Eu sou um comilão, naquilo que me dá prazer Quanto mais velho, mais composto, só penso em comer Quando era rapazote, comia caldo com broa Comia arma, bacalhote, sempre à mão era tão boa Para aprender a comer, levei muita coça Na tropa comi de tudo Até bacalhau na roça, como carne, como peixe Legumes e toda a fruta Com as mãos e com a boca, às vezes até à bruta Já comi figos, já comi ameixas Só não te como a ti, porque tu não deixas Já comi figos, já comi ameixas Só não te como a ti, porque tu não deixas Já comi figos, já comi ameixas Só não te como a ti, porque tu não deixas Já comi figos, já comi ameixas Só não te como a ti, porque tu não deixas Já comi figos, já comi ameixas Já comi figos, já comi ameixas Só não te como a ti, porque tu não deixas Olá, e então se você tem um amigo daqueles que não para de comer Quer comer a toda hora, seja de noite ou de dia Você identificou aqui neste comentário Sim senhora, esta música diz Eu sou um comilão Então é dedicada a toda a gente que gosta de comer Como eu, também gosto muito de comer Para quem não me conhece, eu sou o Lajinha Sou músico de profissão E estou aqui sempre a deixar-vos umas musiquinhas Uns vídeos novos Inscrevam-se já nos canais No Instagram, no Youtube, no Facebook Também no TikTok agora Não se esqueçam, não se esqueçam Fica à vossa espera, está bem? Não percam nada do que aqui se passa Vá lá, venham daí!